Muito carinho, o grupo Fulejo. Salto, presidente. Alô, boa noite a todos, boa noite, 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 boa noite a todo o público presente. Nós somos da quadrilha Julina Fulejo, nós somos do quilômetro 32, Nova Iguaçu. Nosso tema, a Fulejo se diverte nas culturas populares do Nordeste. Senhoras e senhores, com vocês, a quadrilha Julina Fulejo. E agora eu deixo o microfone para o nosso marcador, premiadíssimo do Bonac, Herê. Solta o sol, titio. Chega e venha cá, forrose a rabo do meu coração. Puxa o olho, sanfoneiro. Ai, cara, venha cá, venha cá. Ai, cara, venha cá. Queira, venha cá. Minha, venha cá. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?